O site Coisas do Interior começa parabenizando a Ana Clara Bretas, que festejou mais um ano de vida dia 16 de maio. Muita saúde, sucesso e felicidades para Ana Lúcia, que festejou com o marido, a filha e os amigos mais um aniversário nesta semana. A Bruna Rocha recebeu muitos cumprimentos e mensagens nas redes sociais por mais um aniversário. Parabéns e muitas felicidades! O Caio Oliveira aniversariou nesta semana e ganhou cumprimentos e felicitações. Que Deus o abençoe sempre! Muitas bênçãos, saúde, prosperidade e proteção para Dani Casarotto, que festejou mais um ano de vida cercada de muito carinho. A Erika Trevisan ganhou presentes e muitos cumprimentos por mais um ano de vida. Parabéns e muitas felicidades! Muitas bênçãos divinas para a Stephanie, que ficou mais velhinha. Que todos os seus sonhos se realizem! A Jennifer aniversariou dia 20 e ganhou muitos cumprimentos e presentes. Parabéns! Os atletas Sugar Costa e Meirele Lírio, da equipe Capela Jiu-Jitsu, participaram do terceiro Open de Jiu-Jitsu de Três Pontas, no domingo, dia 19 de maio. Eles ficaram na terceira colocação em suas categorias e trouxeram medalhas de bronze para Santa Rita. Parabéns aos atletas, aos apoiadores do esporte e ao técnico Antônio César. Muitas felicidades e anos de vida para a Ju Gonzales, que festejou mais um aniversário cercada de carinho. Mais parabéns, sucesso, prosperidade e muita saúde para a Larissa, que soprou velhinhas nesta semana. Muitas felicidades para a Lavínia, que festejou seu aniversário cercada de amor e atenção da família e dos amigos. O Marcelo Teixeira comemorou mais um ano de vida com o filho e ganhou milhares de mensagens nas redes sociais. No último dia 23, a Marcinha e o Edinho completaram 21 anos de casados. Que Deus continue abençoando esta união e que possam viver ainda muitos anos de amor, respeito e felicidades. Muito mais vitórias, saúde, sucesso e muitos anos de vida para o Pedro Tiene, que ficou mais velhinho nesta semana. Parabéns! A Marília Andrade ficou muito feliz com todas as mensagens, ligações e presentes por seu aniversário no início desta semana. Parabéns e muitas bênçãos divinas! Sucesso e muitos anos de vida para a Estela Cavaroli, que ganhou muitas felicitações por seu aniversário nesta semana. O Rafael Pastri festejou mais um ano de vida com a esposa Isangela, os filhos, os pais e os irmãos. E claro, ganhou muitas ligações e mensagens dos amigos. A Tânia Martins ganhou abraços do filho, do marido e das amigas por seu aniversário. Que Deus a abençoe sempre! A galera foi para a festa de maio no último fim de semana e aproveitou bastante. No Santuário de Santa Rita, foram nove missas ao longo do dia. Logo cedo, a comunidade de Caldas chegou para a missa das sete e meia. E às dez e meia foi a vez da participação da comunidade de Andradas, com toda a alegria do Cônigo Simão e a fé do Terço dos Homens. Momentos de devoção que ficarão guardados na memória de todos. E neste final de semana, haverão missas durante todo o sábado e o domingo. Todos estão convidados! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto